E aí pessoal, beleza? Hoje vamos reagir a mais algumas batalhas de Ribas que eu separei aqui para vocês. Espero que você goste de verdade e se inscreva no canal, ative o CD, deixe o like e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você gosta muito aqui do canal Ribasolo HD. Deixe nos comentários sugestões de batalhas e rapaziada. Então espero que você entenda de verdade e o YouTube manda as regras, então todos os vídeos sempre vão ser reagindo. Então chega de enrolação, bora lá reagir, só bora, meus senhores. Depois eu vou comentar o que eu achei das batalhas. Brenos vs. Shul. Da hora, da hora. Da hora, da hora, da hora. Boa, boa, boa. Brenos é muito bom, mano. Apo reto. Boa, boa. Agora eu passo, barulhos. Tem que ser boa, tipo, barulhos. Apo moreira? Ah, esse cara tá bem feliz. Ateia Marjota, que é território do puto de Paris. Boa, boa. Apo reto. Apo reto. Apo reto. Rio de Janeiro, junto com a aldeia, a maior do Brasil. Não é para que dá, mas aqui é território hostil. É território hostil. Só que eu faço a de mim e eu te bato nesse bicho de mil. O rapa na aldeia. Pesa de Mahara. Eu não quiser. Não, vou jogar sua cara. Fatality absurdo do Brenos em cima do Shuler, rapaziada. Brenos amassou, mano. Mostra. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ei, aí, ó. Quando eu fui na aldeia, me luta, você é nacional. Eu joguei o Mike no chão, eu vou, eles é o Mike e fui campeão. Mandeira, mandeira. Todo mundo viu. É muito bonito o acudilha do Brasil. Você mata o seu irmão e suga no mundo viu. O arraga é seu sangue, a criança que te riu. Nossa, o tapé é muito bom, mano. Mas agora que você não viveu. O guri também é bom. Hoje já sabe então, a criança tem que ser um desígnio, vai ter que ignorar o mesmo. Olha o espiritual. Eu olho para a criança ao nível espiritual, porque eu vejo ele sentado no asfalto e amanhã aquele mando te amassando aqui no palco. Nossa. É louco. Fatality lendário do JP, rapaziada. Em cima do guri. JP destruiu, mano. JP destruiu. Papo reto. JP amassou. Tá louco. Abaio. Cuidado. Três, dois, um. E vai. Vem que ser nacional, saia fora dessa bola. Pode ficar de fora, se isso for tu escolha. Pulido. Agora eu não invito. Ele se criou em você. Por isso que travou. Tem um grito. Ha, 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 ha. Cuidado. Ele gritou e ele fez pulido. Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira. Fede aí, Guarulhos ou aqui, Madureira. Quando o JP tá expirado, ninguém para, mano. Papo reto. Bamba. No, mano. É antes que eu me. Você já chegou pra perder pra mim. Enquanto é um dia com você, só vem falar do Leocin. É o teatro e o Leocin. Agora você tá perplexe. Te espanca na aldeia. É o meu lazer de chefe. Ha, 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 ha. Da hora. Nossa. O Leck Pan também nesse dia tava esperado, hein? Você já me disse assim, rima pra me falar e pra debater. Realmente falou do Leocin. Só que agora que eu sou verdadeiro. Mas quem citou o nome foi o seu parceiro. Reclama coelho primeiro. Ha, ha, ha. Você não entendeu. Agora que é instantâneo. Você falou que eu não tenho aldeia. Calma, que isso é momentâneo. É que você é muito arrogante. E pra mim você é momentâneo. Hoje eu ganho a primeira. Depois que eu quis a ser mais. Eu não sou arrogante. Cala a boca que não tem trofeio. Porra, eu falo com propriedade. Eu rima aqui desde o começo. E se você não entendeu. Você tá ligado que agora não é vosso. Eu não falo dessa porra. É pura arrogância, puta. Eu falo porque eu posso. Nossa. Boa, Thiago, boa, boa. Na hora, hein? Boa, hein? Boa, tá? Boa, tá? Boa, tá? Boa, tá? Boa, tá? Boa, tá? Que coisa louca. Como é que tu manda punch com o saco dele na boca? Mas agora eu faço freestyle. Se tu pro seu crânio, eu vou pintar desleque em live. Falando assim, durante esses detalhes. Olha pra essa corrente, chega de falar de ice. O que é que tem um palco? Agora foi criativo nessa resposta. Vai, vai. Prado versus bairro. Vamos lá. da hora da hora da hora da hora da noite vai morrer uma florzinha tá entendendo a parada tá ligado que eu fico mais velha só inofensivo o gancho ele vem de onde você menos espera Barreto a maçã né Monstro demais Monstro Monstro Mano, um dos melhores fatais da BD há 7 anos Foi esse do Prado em cima do Barreto, mano Prado é sinistro Monstro demais, mano Oba, tá ali insano aí, mano Da hora de baixo O time do povo, esse é o momento da mirada Mano, você vai jogar na frustração Eu vi, não é aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e é cedo a prorrogação Não é na prorrogação Boa, mano Você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Fatalha de JP, rapaziada Essa batalha é lendária, hein JP vs Apolo Apolo também tava inspirado em UG 3, 2, 1 Rima Mas isso é batalha Foi o assunto Essa rima que você mandou na minha frente Deu desgosto Você usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o Mano Underground Matando o Mano Underground Com essa rima batalha Quer ser corintiano Tá subindo a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Nossa, Apolo é monstro demais, mano Fatality Nossa, monstro demais, mano Papo reto Agora o Fatality do JP, mano Essa batalha é irada demais, velho Agora Rima 3, 2, 1 Rima Como um dia eu vou ganhar Te respondo nessa base Você não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro O monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu Nossa Olha essa resposta do Apolo, mano Absurda demais, mano Laboral, mano Isso é louco Essa batalha é complicada Saber quem foi, mano Nos outros vídeos eu falo Apolo Mas cara, eu fico muito confuso Nessa batalha JP versus Apolo E quem ganhou, mano Ah, mano Cara Eu acho que o Apolo ganhou Essa batalha de JP, mano Prado versus Barreto Pra mim deu Prado Aquela resposta que o Prado deu Só flu, só flu Prado ganhou do Barreto Mas Barreto irmão muito também Thiago Black Panther Ganhou do Yoga e MT Na minha opinião JP amassou o guri Naquela edição 331 da aldeia Que teve lá no Rio de Janeiro Que foi da hora pra caralho O público Tava muito animado Eu gostei muito Brands versus Schuller Aquele Fatality O último Fatality ali Final ali do Brands O Brands amassou o Schuller Na última resposta ali O Brands ganhou do Schuller Pra mim E rapaziada Vou fazer o seguinte agora Que eu vou recomendar pra vocês Algumas batalhas Que vocês devem assistir Tá ligado A batalha do Ana Rosa Eu acho que é o Acho que quase todo mundo aqui do canal Conhece a batalha do Ana Rosa Então vou recomendar Algumas batalhas Rapaziada Do Ana Rosa Pera aí Ó A primeira batalha que eu recomendar Pra vocês É da edição 202 Batalha do Ana Rosa Kant versus Levinsky Kant versus Levinsky Levinsky versus Guri Levinsky versus Black Panther E Kant versus Liu V Eu gostei muito dessas batalhas Da edição 202 Da batalha do Ana Rosa E agora vou recomendar Algumas batalhas Absurdas Insanas Da batalha do Ana Rosa Rapaziada Pera aí A pediu Ó Magrão versus Barreto Na edição 177 Da batalha do Ana Rosa Liu V Versus Breno Da segunda fase Edição 172 Da batalha do Ana Rosa Barreto versus Tavin Edição 201 Magrão versus JP Semifinal Edição 181 Kant versus Barreto Segunda fase Edição 201 Kant versus Black Panther Semifinal Edição 193 Kant versus Guri Pera aí Que eu perdi um pouquinho Pera Aqui ó Kant versus Guri Final Edição 193 Barreto versus Bagrão Semifinal Na Na primeira Big Four São Paulo Edição 187 Barreto versus Bagrão JP versus Barreto Semifinal Edição 177 Zulusão versus Barreto Final Na edição 185 Magrão versus Guri A final Foi também na primeira Big Four SP Edição 187 E Magrão versus Del Na primeira fase Da edição 187 Depois Magrão versus Barreto Semifinal Edição 176 JP e Apolo Versus Prado E Croy Na primeira fase Na edição especial Na edição especial Dona Rosa Edição 200 E a última E calma aí Tem mais algumas aqui Que eu perdi um pouco Ah Magrão versus Brenos Semifinal Edição 173 JP versus Basque Na final CTI Na edição 192 Batalha Dona Rosa Prado versus Brenos Primeira fase Edição 172 Barreto versus Barreto versus Liu Em segunda fase Edição 176 Agora a última JP versus Barreto Que eu gosto muito Dessa batalha Edição 187 Rapaziada Então essas foram as 20 Essas foram as 20 Batalhas Que eu recomendo A você assistir Todas essas batalhas São da Batalha Do Ana Rosa Rapaziada Se inscreva no canal Batalha do Ana Rosa É só as 20 batalhas Que eu recomendo Você assistir Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sede Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 E deixa nos comentários Sugestões de batalhas Que vocês querem Que eu faça Obrigado de coração Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou